Seja bem-vindo ao canal, Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje estou trazendo mais um box pra você. Hoje é a vez dessa Smart TV 32 polegadas da marca TCL. Mas antes de eu abrir essa caixa e apresentar essa Smart TV pra vocês, desce aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Pessoal, eu vou abrir essa caixa agora, porém eu quero dar uma dica pra vocês aí antes. Na verdade mesmo é tirar uma dúvida aí, tá? Que eu encontrei na internet sobre essa Smart TV TCL de 32 polegadas. E aí, Marcos, qual foi essa dúvida? Bem, essa Smart TV de 32 polegadas da TCL tem lá no site a seguinte descrição. Smart TV 32 polegadas, modelo S6500S, certo? E tem aí uma outra versão que tem também, né, que o pessoal pesquisa, é o S6500. E eu fui atrás aí dessa resposta, caso você esteja nesse vídeo aqui e já esteja aí com essa dúvida sobre essa Smart TV, vou deixar bem claro aí o que é que aconteceu. Bem, note que aqui temos o S6500, né, aqui na caixa da Smart TV TCL. Já que nessa lateral, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tem o S6500S, certo? Isso aí deixa uma dúvida, uma interrogação na cabeça das pessoas. Eu fui atrás dessa resposta aí. Encontrei no YouTube algumas pessoas falando, né, que entraram em contato com o SAC aí da TCL pra pedir essa informação, qual era a diferença entre os dois modelos, né, desse S6500 e o S6500S. Simplesmente a informação que passaram pra eles foram que foi um erro, né, foi um erro aí na hora de fazer a elaboração aí no site, né, botar aí a descrição do modelo no site e também da embalagem, né, porque aqui essa Smart TV tá com um modelo aqui, né, e aqui na lateral, como vocês podem conferir, tem outro modelo aqui, né, e o que aconteceu foi isso aí. A informação que eu encontrei, né, que as pessoas estavam comentando aqui na internet era isso aí, tá? Eu resolvi trazer isso aqui logo no vídeo, no início, pra tirar logo essa dúvida aí, certo? Porque vocês geralmente estão vendo esse vídeo porque querem comprar uma TCL ou já compraram aí, estão esperando chegar. Então é essa dúvida, o modelo é o mesmo, só o que muda foi esse erro. Essa foi a resposta que eu encontrei aqui na internet sobre essa dúvida aí que tava aí na cabeça de muitas pessoas. Pessoal, agora eu vou abrir essa caixa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês que tá lacrada, ó, isso aqui é a parte de baixo, ó, tá vendo? Tá lacrada, isso aqui é a parte da frente, lembrando que é muito importante, tá, você deixar a TV com a parte da frente aí na hora de abrir a caixa. Aqui na parte de cima, aqui vem a nota fiscal, ó, aqui a parte de cima também está lacrada, como vocês estão conferindo aí, tá ok? E agora eu vou abrir essa caixa, porém, eu vou dar um corte aqui, como eu tô só gravando, segurando o celular e vou ter que abrir a caixa, tá? Pra ficar uma coisa aí mais organizada pra você, eu vou dar um corte aqui nesse vídeo e vou mostrar a TV logo em seguida aí pra vocês com tudo que acompanha ela aqui em cima da mesa. Voltei aqui, pessoal, com a TV TCL já fora da caixa, nota aqui que ela tá toda embalada, olha aí, isso aqui é o padrão de economia de energia nível A, né? Essa Smart TV TCL aqui é bem econômica, olha aí, pessoal, todo plastificado, vou tá mostrando aqui, ó, essa borda é bem fininha, nota aqui, é muito fina. Gostei bastante desse design dela, um design bem moderno, um design aí bonito. Aqui na parte de baixo dessa Smart TV a gente encontra aqui um botão que dá pra ligar e desligar. Temos aqui uma partezinha que aparenta ser um LED, ela acompanha aqui, pessoal, os pés, né, dois pésinhos, caso você for utilizar ela aí em cima de alguma superfície, você pode estar utilizando esses pés, ou se for utilizar ela no suporte do aparelho, não vai ter necessidade de estar utilizando aí esses pés. Nós aqui, nós temos o manual, né, o manual aqui da TCL, sempre TCL, que essa TCL, pra quem não sabe, é a antiga sempre Toshiba, tá ok? Temos aqui quatro parafusos e esse adaptador P2RCA. Temos o que mais aqui? Temos aqui duas pilhas Panasonic, modelo AAA, e aqui nós temos o controle dela, pessoal. Esse controle aqui me chamou muita atenção, é um controle aí leve, bem moderno, ele é pequeno, tá? Temos aqui um botão de atalho para Netflix, Globoplay, aqui nós temos aqui um botão aí pra acionar a inteligência artificial, tá? Isso aí é bem bacana, um controle aí bem moderno, pequeno, prático e simples, né, de ser utilizado aí. Agora eu vou estar virando ela aí, pessoal, a parte de trás, pra gente conferir como é que é ela aí pela parte de trás, tá ok? Voltei aqui, pessoal, com a parte de trás dessa Smart TV TCL, tá mostrando aqui agora a vocês as entradas que tem aqui na parte de trás. Aqui nós temos uma entrada USB 2.0, tá? Essa entrada USB 2.0. Temos aqui uma entrada pra cabo de internet, aqui nós temos aqui uma entrada pra TV a cabo, aqui nós temos uma saída de áudio digital, temos aqui duas entradas HDMI, uma entrada AV, áudio e vídeo, e temos aqui uma saída pra fone de ouvido, tá? Uma saída IP2, você pode estar utilizando aí pra fone de ouvido. E já aqui, pessoal, temos aqui os encaixes, né, a parte de encaixes aqui pra botar no suporte da parede. Temos aqui os quadros, tá mostrando aqui pra você, ó. Aqui na visão geral dessa Smart TV por trás. Isso aqui é o cabo pra conectar, né, na tomada. Se você tá gostando dessa Smart TV TCL, vou tá deixando o link dela na descrição desse vídeo pra você ir lá, conferir o valor e garantir a sua. É bom dizer a vocês, pessoal, que essa Smart TV custa no mercado aí, em média, entre R$ 1.300 e R$ 1.500, tá? Vai depender da promoção que você vai pegar e também do site onde você vai comprar. Geralmente, o preço dela fica nesse entorno aí, entre R$ 1.300 e R$ 1.500. Eu também abri aqui, pessoal, essa embalagem pra mostrar melhor pra vocês os acessórios. Esse controle aqui, ó, eu gostei bastante, um controle leve, moderno, bem interessante o controle dela. E os demais acessórios aí, que acompanha aqui, essa Smart TV aqui, 32 polegadas, da TCL, antiga, sempre Toshiba. Essa Smart TV aqui com inteligência artificial aí, pra facilitar a sua vida. Se você tem uma Smart TV dessa, TCL, de 32 polegadas, deixa aqui nos comentários, falando a sua experiência com a sua Smart TV TCL. Isso aí vai ajudar bastante as próximas pessoas que vão chegar nesse vídeo procurando aí mais informações sobre essa Smart TV TCL 32 polegadas. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero ter gostado, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.